Bom, então a gente viu a importância de uma plataforma, o Excel no caso, para que a gente possa criar as informações da estatística descritiva e inferencial. E você organizar uma tabela, você vai descrever os dados, média, desvio e padrão na maioria das vezes, que isso é utilizado. Agora, os gráficos interpretam para a gente informações muito importantes. E na maioria das vezes, dentro do contexto epidemiológico, a gente encontra gráficos. E a gente precisa conhecer esses tipos de gráficos. Então vamos olhar aqui o que a gente tem aqui um exemplo de gráfico. A gente tem aqui o exemplo de gráfico largamente conhecido, utilizado, que é o gráfico de coluna. Então se vocês olharem aí, a gente tem aí diversas colunas, e também aqui a gente olha os anos. E para esses anos, a gente tem uma relação de habitantes. Isso aqui é um exemplo na internet. E a gente tem, através de colunas, essas informações, nesse caso aqui, absolutas. Então esse é um gráfico bastante utilizado e conhecido aí dentro da área da saúde, da epidemiologia. Vamos ver um outro gráfico? Esse gráfico aí, vamos ver se vocês já viram, já conhecem. Esse é um gráfico de linha, também bastante conhecido e utilizado aí no contexto epidemiológico. Então a linha já fala, o nome já fala, porque é uma linha traçada, no caso aqui, referente aos meses. E a gente tem lá as outras variáveis, que são as quantidades absolutas. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui para cada variável estudada, aqui são comidas, água e etc., situações relacionadas à quantidade e também relacionadas ao tempo, no caso aqui, em meses. Então esse aí é o gráfico de linha, tá bom? E esse gráfico aí? Esse gráfico aí muitos também já conhecem, né? Que é o gráfico famoso, o gráfico de pizza ou torta. A gente tem uma relação de relativa. Então se você, por exemplo, quisesse identificar um valor de composição corporal de um indivíduo. Esse valor de composição corporal, ele seria estabelecido entre massa muscular, massa de gordura, massa óssea e massa residual. Esse valor relativo estaria bem esclarecido aqui dentro desse gráfico para a gente. Então cada gráfico representa a forma que você quer interpretar os seus resultados, tá? Então esse aqui para a gente é um gráfico de pizza, ou também conhecido aí como gráfico de torta. Bom, esse aqui é um gráfico de barra, né? E a gente tem aqui os estados, aqui do lado. A gente tem aqui os valores, provavelmente aqui em dinheiro, né? Porque está relacionado a valor líquido e custo. E ao mesmo tempo a gente tem aqui, ó, as barras. E dentro dessas barras a gente vê aqui uma relação, deixa eu botar uma outra cor, uma relação de linha, né? Com custo. Então esse gráfico de barras, ele também é largamente utilizado aí dentro do processo epidemiológico. Vamos para o próximo. Bom, esse aí é um gráfico de área, né? Feito aí no Excel. Então ele mostra aqui adentro, ó, uma proporção da área consumida, né? Da área utilizada. No caso aqui, contratações. E em cima as demissões, dando uma relação de proporção, né? Quanto você contratou, quanto você demitiu. Então esse aí é um gráfico de área. Vamos para o próximo. Esse é um gráfico de dispersão. A gente tem aqui uma relação da idade do marido e uma relação da idade da mulher. E ele faz uma linha traçada de acordo com a relação entre esses pontinhos. E aí esse pontinho, ele tem uma relação nesta ida aqui, nesta sequência. Então esse gráfico de dispersão, ele está mostrando aí uma relação de acordo com essas duas variáveis. Vamos para o próximo. Esse aí é um gráfico de estoque. Então você tem lá a quantidade de, em dias, né? Você tem aqui embaixo a quantidade de dias. Aí a quantidade do nível do estoque. E aí você mostra, de acordo com a linha, né? Cada momento que você foi tendo uma quantidade nesse estoque. Aqui a gente vê um valor de um local. Aqui um valor de outro local. Então o estoque, ele é um gráfico bastante utilizado, principalmente em hospitais, com relação a insumos, equipamentos e etc. Vamos para o próximo. Bom, isso aí é um gráfico de superfície. A gente tem aí uma visão em 3D, né? Dele, então ele mostra aí uma relação de volumes, de temperatura, né? De área. E aí dá a sensação, justamente, que a gente está vendo ele dentro de um formato 3D. Vamos para o próximo. Esse aí é um gráfico de rosquinha. Então a gente tem como se fosse mesmo uma rosquinha. Aqui a gente tem, por exemplo, a relação das regiões, né? Em termos de valores relativos, tá? Vamos ver o próximo. Bom, esse aí a gente tem visto muito no processo do novo coronavírus, no mapa MAPAMUND, né? Porque é gráfico de bolha, que ele mostra uma relação de quantidade. Quanto maior a bolha, maior a quantidade. Ele pode mostrar pelas regiões. Então quando você vê, por exemplo, uma pandemia, que foi o caso do novo coronavírus, a gente consegue ver, de acordo com a bolha, né? Os locais que possuem uma quantidade maior. Bom, gráfico de radar, né? O gráfico de radar é interessante, que a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver as variáveis, né? Essas variáveis e a relação delas com os níveis. E no final você tem um entendimento aí de uma situação ampla do que está acontecendo, né? Desses níveis e essas variáveis. E por fim, a gente tem aí um gráfico de cone, né? Cilindro ou pirâmide também, utilizado dentro do processo epidemiológico e nos estudos de estatística. Então, vocês irão observar diversos gráficos. Esses gráficos, eles devem ser escolhidos para a melhor forma de interpretar e entender os resultados. Para cada resultado, para cada desfecho, para cada informação, um gráfico vai ser direcionado para isso. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok? Obrigado.